O Bom do Bairro é o pequeno negócio. O Bom do Bairro! O Sebrae está chegando nos bairros para ajudar você. É você que tem vontade de montar o negócio, ampliar sua empresa ou se capacitar para vender mais. Porque o Bom do Bairro é isso. Bons clientes, boas opções. E a gente vai aí para te ajudar a chegar lá. Descubra em qual parada estaremos perto de você. Sebrae ao seu lado. O Bom do Bairro é o pequeno negócio. O Bom do Bairro é o pequeno negócio.